E olha só, a Coreia do Norte disparou um míssel balístico de longo alcance da capital Pyongyang em direção ao mar do Japão. O anúncio do novo teste foi feito pelos governos japoneses sul-coreanos. O projeto voou pouco mais de uma hora e caiu a 250 quilômetros da costa japonesa. O lançamento ocorre depois da Coreia do Norte ameaçar abater aviões militares dos Estados Unidos que estariam sobrevoando o espaço aéreo do país. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo animal. Conteúdo interativo do mundo animal. Conteúdo interativo.